Quando o mundo ainda estava na sua infância, um trio de demônios que estavam disfarçados como belas deusas observaram o homem e observou como ele era violento e impuro. Assim, as três criaram um artefato conhecido como o coração do crânio, construído para conceder qualquer desejo que uma pessoa peça, desde que a pessoa tenha um coração puro. E claro, se a pessoa não tiver um coração puro, o objeto corromperá e transformará seu corpo em um monstro psíquico, mas pouco queriam isso. O objeto então foi deixado na terra, onde inúmeras gerações de mulheres procuraram, trazendo a morte e destruição de todos os lugares que passavam. Nos tempos contemporâneos, a maioria do planeta caiu sobre o domínio do reino, Knopp, que é controlado pela família real Hinnar e pela máfia Medite. Quando unidas, um monstro de monstro que trabalha a parada de Dante, semeia o coração do crânio com um grupo de cantores de ópera. O grupo de óperas é brutalmente assassino. E o coração finalmente vai para uma criança, órfão de guerra, que começa a limpar os medites, a ponto que outras meninas aumentem seus poderes antigos e transformem em parasitas. E elas têm que procurar ela. Agora cabe a você escolher uma menina, ou um cara da tuba gigante, lutar contra a cova do coração do crânio e vencer as três formas das Skullgirls. Assim, dando pra você mesma o coração, que definitivamente nunca irá atrás do fogo. Se divirta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho